É isso aí galera, Júnior promete muita coisa bacana, pois estamos no mês dos namorados e também na Copa do Mundo e claro que o Agenda Cultural vai divulgar vários eventos que vão fazer a diferença. Confira! E nesta sexta-feira dia 8 no Caxias Shopping Center você vai se surpreender com uma festa junina diferente de tudo. Você vai acompanhar o show de Matheus Fernandes, além de comidas típicas e quadrilha. Há presenças confirmadas da banda Forró Sem Lei, DJ Ribeiro e os cantores Aldo Henrique e Bill Martins. Não perca! Já no sábado no Bar do Cajuzinho apresenta pela primeira vez o forrozão Os Dimenó e a banda Harmonia. A festa começa a partir das 15 horas com o forrozão Dimenó e até as 21 horas e a festa não para. Ela continua com a banda Harmonia até as 2 horas da madrugada. E lembrando que o Bar do Cajuzinho fica localizado na rua Luíso Lobo, bairro São Francisco, ao lado do clube Reggae Black Point. Todos estão convidados, não vá perder. Bem neste sábado o casarão VIP vai estar em festa com a galera do Piseiro, que vai animar o ambiente. Ah, e também tem a participação do forró do Gordinho, imperdível. E o grupo Sem Pretenção vai marcar presença no Caxias Shopping Center com muita roda de samba a partir das 14 horas. Venha curtir muitos sucessos com o mais novo grupo de samba de Caxias. Vá lá e confira. E finalizando a agenda de sábado você terá a oportunidade de presenciar o maior show de baião de Caxias e região, que será no Bar Estação da Cerveja. O show terá as presenças de Alcino e Genésio e a sensação do momento que são os dois irmãos de Matões. E o evento acontece a partir das 19 horas. E lembrando que a Estação da Cerveja fica na Avenida da Volta Redonda, próxima ao comercial ou piroca. Fique ligado. Também na Estação da Cerveja vai acontecer o show do cantor Marinheiro e Mike dos Teclados com muito forró. O evento também vai ter as presenças da banda Os Tropicais. E lembrando que as apresentações serão no domingo a partir das 18 horas. Vá lá e prestigie. E o Bar da Loira vai conduzir um super evento com a banda Morena Forrozeira, que é a sensação do Maranhão. Muita gente bonita vai prestigiar a Grande Tarde Alegre a partir das 17 horas. E lembrando que o Bar da Loira fica localizado no bairro Pirajá. Fica a dica. Já no Bar da Noêmia também vai proporcionar muito forró com a banda Forrozão Nota Musical. E o evento começa a partir das 3 horas da tarde. E o Bar da Noêmia fica localizado no bairro Tezuduro. Confira. E finalizando os eventos de domingo no povoado Caxinibu, duas atrações vão fazer a festa naquela localidade. Que são os cantores Ivan Mariano e Jackson Douglas. Chame a galera e vá prestigiar. E como a temática é Dia dos Namorados, na terça-feira, no dia 12, a Estação da Cerveja vai proporcionar muito a rocha com o cantor Ivan Mariano. E lembrando que o evento começa a partir das 19 horas. Prestigie. Ufa! Muita programação bacana para os telespectadores neste fim de semana. E não tem desculpa de ficar em casa. E se você quiser ver o seu evento divulgado de graça aqui no Agenda Cultural, é só enviar as informações e o banner no e-mail agendacultural.com Um bom fim de semana a todos e a gente se vê na próxima sexta-feira. Até lá!